E o Conselho Estadual de Educação divulgou uma nova resolução sobre as aulas remotas neste segundo semestre do ano leitivo aqui em Goiás. E para saber mais, eu converso agora com o repórter Wesley Almeida, que está na nossa redação do TJ Goiás. Boa tarde, Wesley. Qual foi a decisão do Conselho? Oi, Liliane. Boa tarde para você e para quem está acompanhando o TJ Goiás. Pois é, a decisão foi de manter a autorização para a continuidade do ensino remoto, pelo menos até o dia 19 de dezembro de 2020. O Conselho Estadual de Educação de Goiás disse que tomou essa decisão para, abre aspas, zelar e cuidar da vida de todos os membros da comunidade escolar e, paralelamente, manter ativo e operante o sistema educativo do Estado de Goiás. Com isso, as escolas de ensino básico, médio e técnico poderão continuar com as aulas pela internet, que é o ensino remoto, desde que respeitada às 800 horas, que é a carga horária mínima de um ano letivo. Também falou, a resolução também falou de conteúdo. Os conteúdos que, por acaso, não forem ministrados neste ano, por questões de dificuldades logísticas que seja, deverão ser remanejados para o ano seguinte, o ano de 2021, que ainda está com o calendário a ser definido. A resolução, apesar de extensa, não fala nada sobre as universidades. E as instituições que têm essa competência também ainda não se pronunciaram sobre a continuidade das aulas no formato remoto ou retomada das aulas de forma presencial nas universidades. Liliane? Muito obrigada, Wesley, pelas suas informações. Todo cuidado é necessário nesse momento, né? E aí E aí